Ok, manda outro pra ele também, irmão. Valeu, garoto. Bom, gente, é o seguinte. Bom, a agência acabou, tá? Acabou o problema, acho que acabou. O quê? O Mocotão, você ferrou? Você não falou pra gente fazer os books, você dá com uma ajuda de custo? É, e que a gente podia até comprar roupa nova pra tirar as fotos. Era só trazer a notinha, a Mocotão pagava tudo. Até do meu emprego eu desisti. Eu gastei uma nota e estão todas precisando do teu dinheiro pra me pagar. Mas escuta aqui, meu filho, então você se ferrou, você se ferrou também. Você se ferrou, ou seja, todo mundo se ferrou, mas a Mocota também se ferrou. Saindo pranjos, porque arrumei aquela vagabala que é tão cara, que dentro do meu cartão de crédito. Deu problema, deu problema. Chamaram até o mal com o pai, chamaram o meu pai. E agora, o que que acontece? Deu problema. Cabou o milho, cabou a pipoca. Mocota, ó, zip, 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 zip. Não tem nada no bolso, tá durinho. Cabou o milho, cabou. Agora, fazer o quê? Chega que o Mocota corte o corpo dele dele em pedaço pra vocês. Mocota corta, acabou, não tem dinheiro, tô duro. A firma tá quebrada. Mocota corta, acabou, não tem dinheiro, tá durinho. Não tem nada no bolso, não tem dinheiro, tá durinho. Me diz, vai, que eu não fui. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou o seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar Olha aí, eu... Eu... Eu o que, Maria? E o gaúcho? Não vai passar a noite aqui, se deu bem Maria, quantas vezes eu te disse que o casamento podia ser... Não, 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 não fala Agora não tem mais luta pela Elisinha Eu não preciso de nenhum favor teu Agora eu posso fazer o que eu tenho vontade Desde a primeira noite que eu passei nessa academia Não vá pensando que eu sou o seu Se você me quiser Não, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou o seu Não faça assim, não Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou o seu Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Eu não quero... Não vá pensando que eu sou o seu Eu não sei